O Fantônio vai contar pra gente aqui, ó, um homem de 30 anos, morador da cidade de Tinga, que é lá na região Nordeste Mineira, né? Ele foi morto a pauladas em Conselheiro Pena. Um rapaz de 19 anos foi preso depois de confessar o crime pra polícia. Já se sabe, Fantônio, a motivação disso aí, rapaz? Morto a pauladas? O Nicoméides, a vítima, é o Diego Nunes Nascimento, de 30 anos. De acordo com a polícia militar, ele foi encontrado sem vida, com várias lesões graves na cabeça e aí a polícia, ao fazer os levantamentos, chegou rapidamente a um suspeito. Antes que a polícia conversasse com esse suspeito, conversou com populares e disseram que a vítima, o Diego Nunes Nascimento, era uma pessoa que estava há poucos dias na cidade, mas era uma pessoa que não tinha bom relacionamento, não tinha boa convivência social. E a polícia continuou as apurações até que chegou até o suspeito. Ao ser encontrado, ele assumiu, assumiu, e tirou a vida do Diego por conta de uma ameaça. Segundo conta esse suspeito, o Diego teria ameaçado tirar a vida dele por disparos de arma de fogo. E aí, por conta dessa indisposição, a situação agravou e ele tirou a vida da vítima. É o que consta esse jovem de 19 anos. Ele confessou ter matado a golpes de pau e disse aos militares que seria em questão de uma vítima de ameaça, dizendo que a vítima teria ameaçado tirar a vida dele por disparos de arma de fogo. Então, por conta disso, esse cidadão foi levado, o jovem de 19 anos foi levado para a delegacia. O corpo do cidadão da vítima, após ser avaliado pela perícia, foi liberado para o IML. E aí, Nicomédi, mais um crime. Nesse caso aí, o suspeito já foi identificado, já foi recolhido. E agora vai ficar por conta da polícia civil a investigação a respeito desse caso. Esse cidadão, a vítima, o Diego Nunes, era da cidade de Tinga, no Vale do Jequitinho, é, Nicomédi? É, obrigado, Fantônio, por essa informação. Como é que pode, né, gente? É discórdia, é ameaça, é confusão. Tudo termina em morte, né? Vai lá, para de moto, executa com arma de fogo. Não tem arma de fogo, vai na base da faca e mata a filha. Não tem a faca, vai na paulada. Mas o que é isso, gente?